Fala, meu povo! Meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com a Ana Paula e o Rogério, eles que são pacientes de mieloma múltiplo. E hoje nós vamos falar sobre a jornada do paciente com esse tipo de câncer. Rogério e Ana Paula, sejam muito bem-vindos aqui à TV Abralho. Nós estamos muito felizes de estar aqui discutindo um tema que é tão importante para a sociedade e vocês que trazem essa bandeira. Tenho certeza que a gente vai conversar sobre muito tema bacana. Mas já para a gente ir aqui para o nosso tema, se encaminhar aqui para o que importa de verdade, eu queria, primeiramente, Ana, que você contasse para a gente como é que foi aquele período de descoberta da doença, aquele período que a gente sabe que é tão difícil, quais foram os sintomas que você apresentou e por quais médicos que você passou até chegar ao fechamento do diagnóstico. Conta para a gente um pouco como é que foi esse momento para você. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo. Eu estava fazendo um acompanhamento de rotina com a gastroenterologista de um outro problema de saúde, nada a ver, quando ela pediu um exame de eletroforese de proteína sérica. É um exame barato, simples, e fiz esse exame e saiu lá um resultado de um componente monoclonal. E esse foi o começo de tudo. Eu só fui descobrir a sintomática, um mieloma indolente, que é um mieloma preguiçoso, que a gente chama também de smoldering. E foi assim que eu descobri, na transição, fiquei monitorando por um tempo e depois descobri. Quando ele ficou ativo, aí a gente foi lá. Então, o diagnóstico precoce, para mim, foi fundamental. E aconteceu, por sorte, se é que sorte ali. Amém. E quais foram os sintomas que você estava sentindo? Para procurar? Nenhum. Eu estava... Eu tenho uma questão, uma adenoma hepática benigno, mas que eu faço acompanhamento. E ela pediu uma eletroforese para saber como estava a minha função hepática. Nada a ver mesmo. Fazia parte, né? Fazia parte da parte. Então, assim, a doutora Nailê Villela salvou a minha vida. Depois eu voltei lá muitas vezes, abracei, beijei, porque realmente foi um acaso. Coisa de Deus, né? Foi colocando ali. Você foi seguindo. Foi mesmo. E, Rogério, conta para a gente como é que foi aquele... Esse primeiro momento com a doença. Obrigado, Abrane. Mais esse convite. E hoje, assim, dividir esse espaço para a Ana Paula, assim, muito fantástico. A Ana Paula é uma paciente, assim, ativa e responsável e, além de carregar uma bagagem técnica de tamanho muito grande. Vai enriquecer bastante esse bate-papo. Muito bom estar com a Ana Céquina. Já veio linda. Então, tudo aconteceu, na verdade, foi em meados de 2011, por conta de um formigamento nos pés. O paciente tinha um formigamento do meio dos pés para as pontas e esse formigamento não passava. E minha esposa sempre insistindo para que eu fosse procurar médico. E eu achava que era problema de circulação. Agosto, muito quente, eu trabalho muito tempo sentado. Eu falei, ah, isso não é circulação, logo passa. Só que não passava e, às vezes, à noite, eu sentia a perna mais cansada. E ela sempre me questionando, já foi na médica? Já foi na médica? Até que fui numa química geral que também é geriatra. E ela falou para mim, ah, já exergue essa pulona de coluna. Às vezes, uma aberta e o barcavala na outra. Daí, esses pensamentos aí causam esse formigamento. Mas não tem uma ressonância da coluna. E a ressonância apontou umas lesões e umas infiltrações e pediu um estudo mais aprofundado da bacia. Aí, nós fizemos um outro exame da região da bacia e o Lauro apontou também essas lesões e essas infiltrações. Aí, ela falou pra mim, olha, não sei que lesões são essas, que infiltrações são essas. Vou te encaminhar logo para os especialistas. Ela encaminhou para o cirurgião para o oncologista. E, lógico, a gente vai logo eliminando as coisas mais desagradáveis porque eu falei logo ao oncologista e quando ela viu as duas imagens ela falou pra mim, olha, 90% de chance. Ué, linfoma, sarcoma ou é meu irmão? Isso é o hematologista. Então, eu já vou te encaminhar com o hematologista com os exames que você tem que levar para solicitar para a gente poder ganhar bem. Ela me pediu uma bateria de exames, imagem de sangue, enfim. E quando eu apresentei esses exames com o hematologista, pode passar em 99% de distância e pode ser mieloma 5. Para fechar o diagnóstico nós vamos fazer uma biópsia da medula. Aí, realizamos a biópsia da medula e no dia 21 de novembro de 2011 fechou o diagnóstico de mieloma múltiça. Foi considerado, Rogério, ainda o estágio inicial? Como é que foi? Sim, foi muita sorte. Também foi com a Ana. Pegamos no início da doença, graças a Deus. Porque estava assim, realmente, porque meu problema o mieloma não é tanto na parte céreta, mas na parte óssea. Porque eu tinha uma pequena lesão no acetábulo, do lado direito. Foi isso que depois chamou a atenção também. Mas era uma lesão muito pequena. A gente aprendeu também na terapia. E assim, graças a Deus, eu tive muito bem o tratamento. Então, estamos aqui com dois exemplos que mesmo o diagnóstico precoce não sendo direcionado, se a gente estava procurando se estava sendo diagnosticado com mieloma múltiça, ou algum outro motivo que foi diagnosticado. Achou. Mas foi um diagnóstico precoce e deve ter feito total diferença no tratamento de vocês. Mas já falando em tratamento, com relação aos protocolos que você teve, que você teve acesso ao protocolo de tratamento, quais foram os protocolos ou qual está sendo o protocolo atualmente? O protocolo que eu fiz foi o VRD, o VLQ, de Revlimid Dexametasona. Depois eu me submeti ao transplante autólogo, fiz a consolidação com esse mesmo VRD e sigo até hoje em manutenção com Revlimid. Já são quase dois anos de manutenção e vou continuar usando até que ele pare de funcionar, porque realmente deu um ótimo resultado para mim. Então está super bem. Estou. Amém. Que bom. E Rogério, conta para a gente como é que foi o seu tratamento, quais foram os protocolos que você teve acesso ou se está tendo algum outro protocolo. O meu tratamento inicial foi o VTD, cortezomib, talidomib e dexametasona, seguido depois do transplante de medula óssea, também foi em junho de 2012. Fiquei até dezembro agora de 2021, com tudo silenciado, tudo bonitinho. E no final do mês de dezembro, nós descobrimos uma pequena lesão agora na cabeça do fêmur, do lado esquerdo, que evidenciou aí uma recidiva da doença. Então agora, no começo de fevereiro, nós retomamos agora a quimioterapia, optamos pelo mesmo protocolo, o VTD, porque como eu já usei lá atrás, fiquei muito tempo em remissão, os médicos entenderam que seria oportuno repetir o protocolo. Então nós reiniciamos agora a segunda fase agora do tratamento e para um possível novo transplante da junho, julho, neste ano. O transplante que você fez, foi o autólogo também? Foi o autólogo também, foi muito bem sucedido, então eles acreditam que repetindo esse protocolo e seguir depois com o novo transplante, a gente consegue alcançar mais esse tempo de remissão ou até mais, e respondemos muito bem. De novo, nós conseguimos pegar essa lesão também no início, o ortopedista falou, é uma lesão tão pequenininha que quase não aparece na imagem. Por isso também, graças ao acompanhamento que a gente faz com o ortopedista, muitos pacientes não fazem acompanhamento com o ortopedista, é importante que o paciente com melomão será acompanhado com o ortopedista. Então, mais uma vez, agora aqui, quem me salvou está possuindo com o ortopedista, porque os meus exames de sangue são todos normais. O recado que você está deixando aí, Rogério, é muito importante, porque muitas vezes a pessoa passa por um tratamento pesadíssimo, no caso de vocês, por exemplo, e com o tempo vai deixando para trás o acompanhamento, os consultos com os médicos, o que precisa ser feito, e aí, sei lá, acontece alguma coisa, já está em algum, estágio bem avançado. O recado que você está deixando é muito importante, mas vamos lá. Qual a opinião de vocês sobre o arsenal terapêutico que nós temos hoje no Brasil? É um arsenal bom? Eventualmente, estamos atrasados com outros países? Ana, eu queria saber de você primeiro. Estamos atrasados, muito atrasados, quando consideramos o SUS, onde a grande maioria dos pacientes trata e onde uma grande parte da população vai se tratar futuramente com o envelhecimento da população que vai acontecer fortemente nos próximos anos. Então, muita gente vai aposentar, vai sair do trabalho ou já está desempregada ou com dificuldades financeiras, portanto, precisa do SUS. Então, para te dar um pouco mais de informação nesse sentido, os tratamentos que hoje estão disponíveis no SUS, eles têm 20 anos de atraso em relação à Europa, onde até alguns dos medicamentos que são chave para o tratamento do mieloma já são genéricos, por exemplo. Estamos atrasados, obviamente, versos dos Estados Unidos, lá os produtos são lançados primeiro e aqui no Brasil, no sistema privado de saúde, os planos de saúde, existe também um atraso, porque os medicamentos novos, que são ORAI, levam anos para serem incorporados. Aconteceu com a lena lidomida, o heavily midi levou quatro anos para ser incorporado nos planos de saúde. No mês passado, os pacientes do SUS tiveram a notícia triste de que dois medicamentos para tratar o mieloma não serão incorporados. A lena lidomida para pacientes elegíveis ou não elegíveis ao transplante e o daratumumab. Eu, de certos pacientes, algumas associações de pacientes, de médicos, estamos questionando essa decisão, inclusive solicitamos uma auditoria nas respostas dessas consultas públicas. É importante destacar que no mieloma acontece o seguinte, depois de um tempo, alguns pacientes não respondem mais ao tratamento, ele para de funcionar e você precisa de um outro tratamento. Então, se você não tem essa outra opção, tentou um, não funcionou, tentou outro, não tem o outro, você pode morrer em decorrência das fraturas frequentes, da dor, das infecções, porque o seu sistema imunológico está comprometido, ou da anemia, ou de uma falência total da medula. Essas consequências precisam ser levadas em consideração. E, infelizmente, no Brasil, quando um paciente vai a óbito, não é registrado que esse óbito foi por conta do mieloma. Eles registram pneumonia, anemia, fratura, outras coisas. Então, nós precisamos de opções de tratamento, principalmente no SUS, para esses pacientes. E é importante também dizer que o mieloma se chama múltiplo, esse nome múltiplo não está ali por acaso. É porque são várias enfermidades embaixo do mesmo nome guarda-chuva. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para o Rogério. E o que funciona super bem para o Rogério, que falou que ele vai repetir o protocolo dele porque deu super certo, pode não funcionar para outro paciente. por isso que é muito importante ter opções terapêuticas para todo mundo. Nós temos muita coisa, muita coisa nova, muita coisa vindo, mas o acesso está muito, muito aquém e atrasado. Ficou bem claro, então, muito claro, inclusive. Está gostando desse vídeo? Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo da TV Abrada. Rogério, então, o que você tem a falar sobre esse assunto que parece ser bem como é isso? É um absurdo, o atraso é patente, a gente ouve isso diariamente de pacientes no Brasil todo e me chama mais atenção, por isso que a gente luta tanto é a questão do diagnóstico precoce. Por quê? Embora esses medicamentos que hoje tem disponíveis no SUS sejam realmente drogas antigas, como a tabernodomida, mas ainda é um bom medicamento, mas tem um porém para os pacientes diagnosticados precocemente. e no Brasil a realidade infelizmente é triste, pacientes que levaram às vezes 5 até mais anos, até 10 anos para fechar o diagnóstico, eles não vão conseguir ter um bom tratamento com o arsenal terapêutico disponível no SUS. Lógico que eles vão precisar de medicamentos mais modernos, porque a doença já está em um estágio muito avançado que esses medicamentos já vão sentir o mesmo efeito. Então, assim, nós precisamos realmente desses novos medicamentos incorporados, o degrau entre o SUS e o privado está cada vez mais atalto, embora quem se trata com o seu plano de saúde ou com o seu convênio médico, ainda tem uma situação menos desfavorável, porque a gente sabe também que tem alguns percalços, sim, mas também estão sim, mas assim, os pacientes do SUS estão numa desvantagem assim, assustadora. E como a Ana realmente ressaltou, a grande maioria dos pacientes hoje estão se tratando no sistema de saúde. Então, se a gente pensar em melhorar esse arsenal, melhorar a educação com relação ao conhecimento da doença, a gente precisa trabalhar também com a educação e a partir do momento que essa doença começa a ser conhecida, infelizmente, hoje grande parte da sociedade médica não conhece o meloma múltiplo e isso acarreta os diagnósticos tardios, como a gente acompanha depoimentos diários. Então, ajudaria já bastante a vida desses pacientes. Precisamos trabalhar com educação, precisamos trabalhar com informação e precisamos trabalhar assim em conjunto, todas as associações unidas, batendo junto com o Ministério da Saúde, para que a gente possa rever essa questão da Fonitec. realmente foi uma ducha de água fria para os pacientes, as sociedades também médicas já se manifestaram, estão inconformadas com essa decisão, essa negativa, isso foi um baque muito grande. Muito obrigado pela colaboração de vocês com esse assunto, viu? Mas, Rogério, eu queria já aproveitar que tu fala, mas dessa vez nós vamos falar diretamente com os pacientes de mieloma. O que é que você, hoje, já com a sua experiência, né? O que é que você tem aí para contribuir diretamente com os pacientes que estão nesse momento durante o tratamento, acabaram de descobrir, ter um diagnóstico, o que é que você, com a experiência que você tem, tem para falar para eles? Olha, o recado que eu vi passando nos grupos que a gente participa é que, assim, primeiro, nós não podemos comparar um com o outro, é o que a Ana falou no início. A gente vê muito é um querer trocar com o outro, ah, que medicamento você toma? Gente, isso não existe, você é um ser único, seu organismo é único e, assim, você pode ter alguma comorbidade que eu não tenho e vice-versa. Então, assim, não dá para não ficar trocando receita, tratamento não é receita de bom. Então, você tem que seguir a orientação do seu médico. Se você está com alguma dúvida, você vai questionar com o seu médico. O importante é você discutir com ele e pedir para os pacientes, né, nós precisamos de mais união. Nós somos poucos para o Ministério da Saúde, nós somos poucos, o meloma muito é reconhecido como uma doença rara, mas, assim, então, eu costumo dizer, se nós somos os interessados, nós não nos unimos e não mostramos nossa cara, quem é visto não é lembrado. Então, assim, não se unir, não ir para a linha de frente, porque, veja bem, as associações fazem a parte dela, mas as associações também só conseguem fazer, a gente tem quem representar. Não adianta o Rogério falar pela Abram, não adianta a Merula falar pela Abrali, se não temos os pacientes atrás, interessados também. Então, esse é um apelo que eu faço, nós precisamos nos engajar mais. Então, assim, compartilhem as postagens da Abram, da Abrali, porque a gente precisa disseminar conhecimento, chega de fake news. Então, vamos procurar as fontes certas, na internet tem uma gama de informação, mas muitas vezes são informações falsas. Então, vamos compartilhar, se é para cumprir, se é para fazer de disseminação, que seja de notícia boa, de informação séria e verdadeira. Então, vamos para os canais. E é isso, gente, engajamento. Nós precisamos de maior engajamento para que a gente possa reverter toda essa situação e, quem sabe, mudar esse cenário que é hoje o Sistema Único de Saúde, principalmente para os pacientes com renova 1. Então, clamo a todos vocês, que, por gentileza, sejam mais perseverantes, sejam mais confiantes e unidos, juntos e unidos, nós somos mais fortes. Muito bom. Obrigado, tá, Rogério? Ana Paula, o que você tem para falar para a gente? Obrigada. Eu aprendi muito com você, Rogério. É sempre muito bom estar com você aqui, te ouvir. Eu acrescentaria o seguinte, algumas reflexões e algumas provocações. Eu acho que é legal também a gente colocar isso para os pacientes. Nós falamos, poucos minutos, sobre a amnésia da remissão, né? Aquele momento, todo mundo quer chegar na remissão e permanecer anos e anos, quem sabe mil anos, o resto da vida em remissão. Isso não acontece no mieloma. Então, é bom fazer acompanhamento muito, muito próximo, estar sempre fazendo os seus exames de revisão. e porque a ignorância, por um lado, ela nos mantém leves, felizes, mas ela cobra seu preço. Eu acho que, recentemente, nós tivemos aquele filme Não Olhe Para Cima, que o recado do filme era bem esse, deixava isso muito claro. Às vezes, a notícia é ruim, você não quer ver, mas é melhor ver para evitar um mal maior. No Brasil, aqui vão as provocações agora, nós não temos dados de quantos brasileiros têm mieloma múltiplo a cada ano, porque o PASMEM, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, não inclui o mieloma nas estatísticas anuais. Então, isso já começa por aí, tem um buraco de informação e uma oportunidade. Você não sabe onde está pisando, né? A realidade é essa. E assume o Ministério da Saúde que o mieloma múltiplo é uma doença rara, mais prevalente em idosos, ponto final. Aí, eu te digo, quem está nos grupos de pacientes, quem convive o dia a dia nas comunidades, nas associações, sabe que tem muitas mortes de pacientes por decorrência de mieloma. E não são poucos e não são raros. Então, é preciso dizer isso. Temos a cura no horizonte? Sim, mas hoje precisamos reconhecer a situação complicada que os pacientes estão enfrentando. Então, nós precisamos, primeiro, aprimorar, integrar os sistemas de informações sobre o mieloma múltiplo para poder construir e melhorar as políticas públicas. Daqui um recado. E eu quero só terminar apontando uma coisa boa, um estudo que bombou, maravilhoso, no último Congresso americano de hematologia que aconteceu agora em novembro de 21. A população de um país inteiro chamado Islândia, que fica pertinho lá do Polo Norte, que é do tamanho de Pernambuco e a população inteira do tamanho da população de Caruaru. Eles todos foram convidados a participar de um estudo para saber se eles tinham duas condições que antecedem o mieloma. Essas condições são a gamofatia monoclonal de significado indeterminado, esse nome viram tão, e o mieloma indolente ou preguiçoso, aquele que eu tinha quando eu descobri. Então, todos os indivíduos foram convidados, 75 mil pessoas toparam e foram lá fazer o exame de sangue, a eletroflorese de proteína que eu falei para vocês e, pasmem, meio por cento da população do país. Uma casa de 200 indivíduos acima de 40 anos de idade tem mieloma indolente. Então, está te parecendo um câncer raro isso? Esse estudo chocou todo mundo lá, vai ter desdobramentos incríveis, inclusive de segmentos, estudos genéticos, enfim, uma riqueza de informações e vai criar, vamos dizer, assim, uma nova perspectiva, inclusive, para esse tratamento de doença rara que o mieloma tem hoje em dia. Como o Rogério falou, vamos abrir os olhos, vamos ficar vivos para essa cura chegar na gente daqui a menos do que uma geração, vamos lutar para ter acesso a essas evoluções fantásticas da ciência e eu quero agradecer muito a Braly por essa oportunidade de estar aqui, elogiar o brilhante do trabalho de vocês. Obrigado, a Braly, mais uma vez, desoportunidade de estarmos aqui tratando esse tema sempre muito importante. Eu acho que informação é tudo e essa união faz a força, realmente. Então, é só realmente agradecer. Ana, que bom se segue com a gente, contribuiu demais com a sua formação técnica, enriqueceu bastante esse bate-papo. André, obrigado pela entrevista e até uma próxima, gente. Muito obrigado. Olha, gente, eu adorei o bate-papo, mas não por outra coisa, porque vocês conseguiram passar recados importantíssimos à realidade em si que precisa ser dita, mas também uma esperança, uma expectativa. As experiências que vocês tiveram que de toda forma dá uma esperança de entender o que é que pacientes que estão nesse processo atualmente vão passar com as realidades e as perspectivas. Fica aqui, gente, infelizmente, a gente está encerrando, infelizmente, mas fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento da TV Abrale, da Abrale, por vocês terem se disponibilizados e estar aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Gostou desse conteúdo? Não esquece, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal e um grande cheiro do macho velho aqui de Ceará. Tchau.